Três homens fortemente armados e pronto para cometerem o crime no município de Novo Horizonte do Norte. Mas o que eles não contavam era que a polícia militar estaria estragando os planos deles de estarem cometendo o crime. Foram presos encaminhados para a delegacia de polícia do município de Porto dos Gaúchos. E o delegado que está respondendo pela delegacia, Dr. Eric Fantin, concedeu uma entrevista para a imprensa na manhã desta quinta-feira contando a situação. E também falando com mais detalhes sobre esta prisão realizada pela polícia militar do município de Novo Horizonte do Norte. Nessa madrugada a polícia militar abordou um veículo Corolla. E nesse veículo haviam três indivíduos, cada um deles com uma arma de fogo. Foram localizadas uma pistola, um rifle calibre 22 e uma espingarda calibre 12 com o cano cerrado, além de balaclavas. Então tudo indica que esses indivíduos pretendiam cometer crimes de roubo na nossa região. Por sorte, pelo excelente trabalho realizado pela polícia militar, os três foram capturados e entregues na delegacia de Porto dos Gaúchos, pela qual eu estou respondendo. E serão flagranteados pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o qual não cabe fiança em sede policial. Serão então encaminhados ao juiz para que decida sobre o caso deles. Esses três já foram identificados? Eles têm passagem pela polícia? Estamos finalizando os levantamentos das passagens, mas já consta a identificação dos três elementos. E assim que finalizarmos as checagens em todos os bancos de dados, teremos aí uma visão mais completa do histórico, eventual histórico criminal desses indivíduos. Doutor, pelo fato de ter três elementos, todos armados, claro, duas balaclavas, isso obviamente aparenta uma organização pronta para, digamos assim, cometer um ato bárbaro aí, né? Que seria um ficar no carro, dois se encapuzados, entrar em algum lugar, inclusive com gasolina, que poderiam botar fogo, fita adesiva para colocar possivelmente na boca da pessoa, mais ou menos por aí? De fato, com os produtos e os equipamentos que eles portavam, tudo indica que eles pretendiam fazer, cometer algum crime mais grave, no mínimo um crime de roubo. Então, até o momento nós não identificamos como indivíduos aqui da região, aparentemente são pessoas de fora que vieram para a prática, provavelmente a prática de algum roubo. Nós sabemos que nesse período de produção agrícola existem produtos agropecuários de valor elevado, então a gente fica sempre com essa preocupação. Mas, mais uma vez, agradecemos à Polícia Militar pelo excelente trabalho realizado naquela região. Agora ele fica lá no município de Porto ou vem para Joara ou já está aqui em Joara? Estão em Porto dos Gaúchos e serão encaminhados ao presídio local e até a decisão do meretíssimo juiz. Obviamente que se isso era uma, digamos assim, uma ação orquestrada, organizada, e como o senhor falou aí, talvez até furto de agrotóxico, alguma coisa assim, em fazendas, deve ter mais alguém por perto, inclusive caminhão esperando para carregar o produto que possivelmente seriam roubados, né? Sempre existe essa possibilidade, né, París? Mas acredito que agora, com a prisão dos elementos que portavam as armas, qualquer outra ação foi cessada, tendo em vista que eventuais partícipes não terão condições de realizar o crime sozinho. Mas fica nosso alerta para a população, qualquer movimentação suspeita, acione a Polícia Militar, faça a denúncia na Polícia Civil para que a gente possa averiguar. É importante a colaboração de toda a população da nossa região para que a gente consiga manter as cidades em segurança.